Um dos principais desafios para 2024 é reestruturar a magistratura brasileira, torná-la atraente de novo para esses jovens que se formam nas universidades. E a Eunice, a Haddad tem um papel fundamental nisso. O Rio de Janeiro é um player importante no cenário brasileiro, é vitrine do Brasil. Então as políticas que são adotadas aqui no Judiciário do Rio de Janeiro são espelho para o Judiciário do Brasil todo. E a Eunice, condutora como líder feminina, é uma alegria. Eu desejo a ela muito sucesso, mais ainda do que o que ela já teve nesse primeiro bien. Tenho a grande honra e orgulho de presidir a nossa maérgia. Sei da responsabilidade que é representar a magistratura do Rio, exemplo para todo o país. Por isso é fundamental reconhecer e parabenizar os magistrados. Colegas, gostaria de agradecer imensamente a confiança e o apoio de cada um de vocês para seguirmos representando a magistratura do Rio de Janeiro. Renovo o compromisso de lutar pelas garantias da magistratura com diálogo e união. A maérgia está aberta a todos e atuante na defesa das prerrogativas dos magistrados e do Estado Democrático de Direito. Usando a frase que meu pai usou quando de sua aposentadoria, o momento é difícil e nós temos que nos unir. Com isso, é preciso que todos compreendam, sejam firmes, sejam humildes, porque somos pessoas que erramos e acertamos. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto